Música Mais uma vez, cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV E neste trimestre nós temos estudado sobre as disciplinas da vida cristã Trabalhando em busca da perfeição E nós temos hoje a lição número 11 Que traz para nós como título Oração e Jejum pela Pátria Nós temos aí dia 15 de junho A celebração aí da Semana Nacional da Oração E nós estaremos orando pela Pátria Nesta lição, ela traz para nós este ensino precioso Da oração unida ao jejum E aqui no caso, em favor da Pátria Nós temos aí como textuário O primeiro livro de Pedro Capítulo 2, versículo 17 Que diz o seguinte Honrai a todos Amai a fraternidade Temei a Deus Honrai o Rei Fala das autoridades mundiais, autoridades do país As autoridades aí, tanto a maior autoridade como o presidente Como as outras autoridades que estão a serviço do povo Trabalham para o povo São escolhidos pelo povo E trabalham para que este povo viva melhor E essa autoridade dada a essas pessoas A Bíblia fala que essa autoridade foi dada por Deus Para que isso? Para que haja paz, para que haja tranquilidade Para que haja prosperidade Para que todos nós possamos viver quietos e sossegados Temos uma vida tranquila Deus quer que todos tenham paz, tranquilidade, sossego Todos tenham seu lar Todos possam comer tranquilamente Se vestir bem Todos possam ter uma vida tranquila Esse é o desejo de Deus Nós temos aí como verdade prática o seguinte Temos por obrigação, enquanto membros de uma sociedade politicamente organizada Orar pelas autoridades constituídas Afim de que estas promovam o bem comum E hajam com equidade e justiça Então é nossa obrigação orar pelas autoridades Assim como orarmos por todos Mas orarmos também pelas autoridades Que estas autoridades se lembrem De que existe um livro Uma carta magna Uma constituição sobre todas as outras constituições Que é a Bíblia E que eles se lembrem que existe um ser criador de todas as coisas Um senhor de tudo Que é Deus Então nós devemos pregar o Evangelho Devemos dar um bom testemunho Diante da sociedade E devemos orar todos os dias Pelas nossas autoridades Orar por aqueles que estão em eminência Tanto o pai de família A mãe Que é a autoridade do lar Como lá os professores do colégio são autoridades Como os pastores são autoridades na igreja E os outros ministros Orar pelas autoridades da cidade Os vereadores, o prefeito Aí o delegado, o juiz Então são autoridades Também as autoridades estatais Governadores E os deputados Estaduais Depois também temos que nos lembrar Das autoridades federais Aí entra o presidente Os senadores E assim vai por diante Daí por diante Nessa lição de hoje Nós estamos falando aí então Sobre as autoridades Do Brasil Falando da nossa pátria Vamos ver então Mais alguma coisa Dentro da nossa lição E nós vamos ver aí A nossa leitura bíblica Que é a base Da nossa lição de hoje Nós vamos ler Primeira carta do apóstolo Paulo A Timóteo capítulo 2 Do versículo 1 ao versículo 8 Que diz o seguinte Admoesto-te, pois Antes de tudo Que se façam Deprecações Orações Intercessões E ações de graças Por todos os homens Então veja Admoesto-te Ou advirto Ou te chamo a atenção Ou te exorto Antes de tudo Antes de você pensar Em qualquer coisa Para orar Quando você for orar Na oração de intercessão Então você lembrar aí Que se faça o que? Deprecações Quer dizer Súplicas Orações Intercessões Ações de graças Por todos os homens Então existe vários tipos De oração aqui Só nesse primeiro versículo Aí ó Tem súplicas Orações Tem intercessão Tem ação de graças Que é agradecimento E isso por todos os homens Então quando nós fomos orar Aí nós temos oração Várias orações já Por todas as pessoas Depois o versículo 2 diz Pelos reis E por todos que estão em eminência Para que tenhamos uma vida Quieta e sossegada Em toda piedade e honestidade Então aí fala da oração Pelos reis Ou seja Pelas autoridades Por todos que estão em eminência Então aqui Representando todos aqueles Que tem autoridade Sobre outras pessoas Então vai desde o pai e família Até o mais alto Aí cargo Ocupado por alguém Alguém No mundo inteiro E aqui diz Por quê? Por quê? Para que nós tenhamos então A vida Quieta Sossegada Em toda honestidade Aqui E piedade Então possamos servir a Deus Em paz Com tranquilidade Com alegria Por isso a Bíblia diz Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Porque aí o povo pode E tem tempo Para louvar a Deus Para adorar a Deus Para servir a Deus Em paz E tranquilidade E aqui diz Então no versículo 3 Por que que Deus Quer que nós oremos Por todas essas pessoas Inclusive as autoridades Por quê? Porque isto é bom E agradável Diante de Deus Nosso Salvador Então isso agrada a Deus Quando você ora Por todas essas pessoas Isso agrada a Deus Porque Deus quer o bem de todos E nós orando Por essas autoridades Nós estaremos Buscando aí Que Deus Abençoe Essas autoridades Revele a eles A sua salvação Para que A nação Como um todo Possa ser abençoada Bom Aqui diz então Que Deus tem aí Um desejo Deus tem Um objetivo Quando nós oramos Pobre Pobre Se é rico Se é Estudado Ou ignorante Não importa Não importa Se tem defesa Perfeito físico Se é perfeito Não importa Nada disso Importa Que seja Um ser Que é uma criatura De Deus Então ele quer Abençoar todos Quer que todos Sejam salvos Aí está bem claro E venham então Com a salvação Venham o pleno conhecimento Da verdade Então a pessoa aceita Jesus como Senhor E salvador E imediatamente Ele vai ter então A revelação Do que é a verdade E a verdade qual é? A verdade é Jesus Cristo Jesus diz Eu sou o caminho E a verdade E a vida E ninguém vem ao Pai Senão por mim Então quando a pessoa Aceita Jesus Como Senhor e Salvador Esta revelação Lhe é dada E a palavra de Deus A Bíblia Passa a ser então Esta palavra Viva Na presença Dessa pessoa Ela começa a entender A palavra de Deus Começa a entender O que é a verdade Onde está a verdade Para que serve a verdade Então conhece Jesus Depois Esta verdade É uma verdade Mais sólida Ainda na vida Daquele que aceita Jesus Cristo Como Senhor e Salvador E ele vai entender O próximo versículo Que é o versículo 5 Que diz Porque há um só Mediador Entre Deus E os homens E diz que é Jesus Cristo E outra verdade Que diz Neste versículo 5 É que há um só Deus Não existe mais de um Deus Então aí O versículo diz Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo O homem Veja bem Só há um Deus Não existe Deuses Quando se fala Em trindade Nós estamos falando Em três Deuses Está falando Em três pessoas O Pai Filho e Espírito Santo Mas um Deus só Assim como o Sol É o Sol Mas ele tem luz E tem calor Mas é um só Um Sol só E um só Então Obrigado.